e chegou agora rola iniciativa hoje vou falar de duas magias que protegem mas elas também dão dano aos seus personagens e ela tem quatro aplicações diferentes ou seja são duas magias com quatro possibilidades então hoje a gente vai falar de muralhas né não é esse aí não tem nada a ver o zé caveira tá difícil hein na edição então fique ligado aqui no desculpe aí a edição não tem nada a ver a gente vai falar de magias de muralhas a primeira é uma a muralha de ossos ela é uma magia universal de quarto círculo da escola de necromancia a execução dela é padrão o alcance é médio o efeito é que você cria uma muralha de ossos óbvio pelo nome né é mesmo é e a duração é a cena toda então o que que acontece você com essa magia vai erguer uma parede de ossos a aonde ela tem 15 metros de comprimento 3 metros de altura e um metro e meio de espessura ela é bem larga né bem grossa é ela pode ter qualquer forma ela não precisa tá em linha reta a única coisa que precisa ter é que a base dela esteja no chão então isso é um dos pontos mais importantes que você precisa ficar muito atento além disso ela não pode ocupar um espaço onde já tem um personagem seja ele npc ou personagem de você então ele tem que aparecer num local livre tá essa muralha o que ocorre você pode tentar escalar essa parede pode fazer um teste de atletismo para escalar só que ela vai cortar a pessoa que tá tentando subir causando 4 de 8 de dano além disso você pode tentar destruir o muro ou também é tentar atacar o muro para soltar um aliado seu que eu vou explicar mais para frente como assim soltar um aliado seu né é então você pode tá fazendo isso e a cada 3 metros né de da parte de comprimento tá pessoal é ela tem uma defesa a 8 ou seja você precisa rolar um ataque para ver se você acerta mas com uma defesa baixíssima ela tem 40 pontos de vida aquela sessão mesmo que ela caia as outras todas continuam tá bom e além disso ela tem uma resistência a corte frio e perfuração 5 então se o dano for desse tipo ela ainda tem um rd aí para diminuir um pouquinho o número do dano que ela recebe além disso você pode aumentar o tamanho da da muralha por mais 2 pm você aumenta o comprimento em mais 15 metros né e mais 3 metros de altura então você poderia chegar no máximo a uma muralha de 60 metros de comprimento e 9 metros de altura então veja que não tá limitado pelo seu nível essa essa melhoria tá limitado pela própria descrição da da magia então você gastaria aí mais quatro pms e seria o máximo de tamanho que essa muralha poderia ter e agora eu achei a melhor melhoria daí dessa magia achei muito legal principalmente para necromantes aí né é por mais cinco pms que não é tanto para quem já solta magias de quarto círculo o muro passa a ser feito por massas de esqueletos animados então imagina uma muralha tentando agarrar bater cortar fazer tudo que puder como se tivesse um monte de esqueleto atacando além de ser uma visão tenebrosa por seus adversários ainda ela pode causar dano tá então no início quando você invoca a magia e no início de todos os turnos todos os inimigos adjacentes à muralha ou seja que estejam no quadrado logo na fronteira recebem quatro de oito pontos de dano por corte automático e tem direito a um teste de reflexos para não ser agarrado o que significa ser agarrado os que falharem vão ser agarrados pela muralha e aí vão tomar o dano o dano toda rodada a enquanto estiverem agarrado quem for agarrado pode tentar sair da muralha como que ela vai ter que fazer isso ele vai ter que fazer um teste gastar uma ação padrão e fazer um teste de acrobacia ou atletismo para poder se soltar você vai poder escolher um desses a UCD é o mesmo do reflexo da magia beleza e aí a magia é legal em imagina no campo de batalha o exército vindo quando você ergue essa muralha de uma vez você já faz um estrago no exército adversário né com certeza ali seria uma vantagem tática bem grande que você teria é me diz aí o que que você tá se achou dessa magia se eu usaria você colocaria no seu grimório de necromante lembrando que os clérigos também podem usar essa magia tá ela é universal então bota aí nos comentários vocês estão achando dessas magias aí que agora eu vou falar da próxima a próxima tem três aplicações diferentes ela é a muralha elemental a e ela é uma arcana de terceiro círculo da escola de evocação então é um círculo a menos mas é apenas para os arcanos a ficha técnica dela qual que é a execução dela é padrão o alcance é médio o efeito é uma muralha de energia a duração é a cena e a resistência eu vou explicar conforme cada uma do tipo de muralha que vamos ter a gente tem a muralha de fogo a muralha de gelo e a muralha de energia pura de mana vou explicar cada uma delas fica calmo quando você invocar a magia você vai poder escolher qual o elemento que você quer e além disso você pode escolher entre duas formas uma é uma barreira né de 30 metros de comprimento por três metros de altura ou ao contrário mas vamos dizer que ficaria muito estranho uma muralha de três metros de largura por 30 de altura vai bloquear o que com isso né mas tudo bem a magia permite não sei de repente um desfilar a coladeiro eu não consegui pensar em algo para usar a muralha de na outra na outra forma né é três metros de largura por 30 de altura né mas ok tem a possibilidade se alguém teve alguma ideia bota nos comentários aí para me ajudar vai dar uma mão aí porque essa daí eu realmente não consegui pensar no uso e além disso você pode fazer como uma uma cúpula a que tem três metros de raio e aí vai variar conforme o tipo que você escolher e eu vou explicar cada um dos tipos fica tranquilo bom o primeiro tipo é fogo quando você escolhe esse ela surge com uma violenta cortina de chamas saindo do chão né e devastando tudo você pode invocar ela mesmo que seja num lugar onde tenha personagens npcs o que quer que seja essa daí pode e o que que ela faz primeiro você tem que escolher um lado dela que vai ter calor não é os dois lados tá então ou seja você escolheria o seu para ficar protegido e o lado do adversário para emitir calor porque o primeiro ponto é é quando você invoca a magia no lugar ela causa oito de seis de dano é em todos os personagens que estão no local que você invocou a magia eles têm direito a um teste de reflexos para dividir pela metade o dano e ele escolhe para qual lado ele quer ir a ou para um lado ou para o outro se ele escolheu para o lado que você colocou o calor ele ainda recebe mais dois de seis pontos de dano a o adversário não sabe para que lado você colocou isso daí ele só vai saber quando ele chegar tá bom então é uma informação em office para quem tá recebendo a magia porque pro lado que faz calor até seis metros da a muralha recebe dois e seis de dano automático não tem teste de resistência tá isso daí pode tentar atravessar a muralha sim pode ela não é firme ela não é sólida por assim dizer né é um fogo mas você consegue pular através dela só que aí você recebe dois e seis de dano sem direito a teste de reflexo porque você passou por ela para o outro lado o próximo que a gente pode fazer é a de gelo de gelo ela invoca uma parede grossa de gelo denso de 15 centímetros de espessura não é tão grosso assim né 15 centímetros é isso aqui de gelo mais ou menos mas tudo bem vai você invoca uma parede de gelo de 15 centímetros não vou falar que é grossa que eu não acho tão larga assim que você também pode fazer na fórmula de cúpula então essa daí tem essa opção só que se você tentar prender uma criatura dentro da cúpula ela tem direito a um teste de reflexo para escapar antes que a cúpula se forme então seria mais ou menos quando o gelo tivesse fechando assim a pessoa pula para fora sabe seria isso cada trecho da muralha ou da cúpula cada três metros ela tem defesa 8 40 pontos de vida e tem um rd5 então ela absorve cinco de dano de tudo que você der qualquer trecho que chegar a zero pontos de vida a cúpula ou a muralha é rompida naquela parte dano por fogo causa o dobro do dano uma criatura que atravesse a parte rompida da muralha ou seja quando você abrir um buraco aí que você recebe um dano você recebe 4 de 6 de dano por frio não tem teste de reflexo passou pelo vão toma dano então também seria ainda uma boa proteção aí contra inimigos fracos poderia derrubar vários que não conseguiriam nem atravessar ali a muralha e aí a gente tem as melhorias a primeira melhoria é que por mais mais dois pm você aumenta o comprimento e mais 15 metros e altura em mais três metros até 60 metros de comprimento e no máximo 9 metros de altura então você não entra no seu nível do que você pode fazer de melhoria nessa magia novamente você pode gastar apenas quatro pm a mais ali independente do seu nível porque a própria magia especifica que limita o tamanho da muralha para vocês entenderem e a próxima melhoria é que por mais quatro pm você muda a duração para sustentada e adiciona uma nova escolha é aí que entra o quarto elemento por assim dizer você escolhe essência e aí a muralha é invisível e indestrutível a imune a qualquer forma de dano e não é afetada por magias por nenhuma magia então você pode tentar dar dano e você não consegue para vocês terem uma ideia ela não pode ser nem atravessada por criaturas incorpóreas no entanto magias de que teleportam criaturas como salto dimensional podem atravessá-la então você poderia se teleportar para o outro lado da muralha mas não teria como destruir mas mesmo um fantasma ou alguma outra criatura incorpórea não conseguiria atravessar a magia ou mesmo se você usar forma etérea ou algo do tipo teria que ser magias que fazem teleporte magias e efeitos que de dano como bola de fogo um sopro de dragão não vencem a muralha tá então ela explodiria na muralha então isso seria uma proteção muito forte para para vocês mas magias de outro tipo por exemplo que afeta uma criatura diretamente ou uma área como sono poderia ser lançada contra os alvos do outro lado ou seja por exemplo magias de encantamento poderiam funcionar por ela ser invisível você conseguiria visualizar o alvo do outro lado você conseguiria atacar o seu adversário utilizando essas magias poderia por exemplo usar um comando para cancelar a magia né caso ele não passasse no teste ficar sob seu efeito é coisas desse tipo então magias que não causam dano diretamente conseguiria ultrapassar a a barreira então ela não é totalmente imune tem alguns jeitos de de você driblar isso daí se alguém tiver alguma ideia bacana aí de como você faria para contornar essa esse problema né essa defesa manda aí nos comentários que a gente quer ouvir vocês tá bom essa melhoria requer que você tenha quarto círculo assim são magias muito úteis para combates né é de grande escala você poderia fazer já um estrago no no exército inimigo logo de cara ou então também tem magias para proteção né se caso você queira dividir queira afastar um inimigo que seja muito forte ou de repente vocês querem escapar essa magia seria ideal aí para dividir e ganhar um bom tempo né por exemplo a muralha de gelo demoraria um pouco para ser derrubada é a de fogo se a pessoa tentasse passar ela toma dano então seria uma vantagem por mais que ela possa se jogar lá dentro da muralha né e a muralha de ossos com os esqueletos ali agarrando realmente seria bem forte contra um exército ali você poderia erguer no campo de batalha de repente já fazer ali agarrar vários inimigos né e já dá vários danos se eles forem fracos provavelmente vários iriam cair antes da muralha ser derrubada né até porque para destruir ela precisa chegar perto ou seja vai estar tomando ataque toda rodada ali dos todos os esqueletos então são morar são magias que eu pensaria em ter ali guardado na manga para uma emergência bom para galera que ficou até aqui se inscreve no canal para dar aquela força nós estamos aí em busca de alcançar os mil inscritos no canal estamos bem próximo tenho certeza que logo não tá chegando então dá aquela força se inscreve que a gente tá falando bastante sobre tormenta 20 aí tentando tirar todas as dúvidas possíveis sobre o sistema e também explicar um pouco mais aí trazer algumas novidades aí de magias que muitas vezes o pessoal não leva muito em conta e a galera que tá inscrito a galera brigada a participação tá top tamo adorando ver aí os comentários de todo mundo é pessoal participando também troquem ideias entre vocês e espero que tenham gostado até a próxima e que rolem os dados novidades aí novidades aí